E o Sesc Erestim promoveu mais um encontro da Rede de Solidariedade, Tempero da Transformação. O encontro aconteceu na obra Santa Marta e contou com a presença de voluntários, amigos, imprensa, doadores e entidades do município. Na quinta-feira aconteceu mais um encontro da Rede de Solidariedade Sesc Erestim, Tempero da Transformação. O objetivo do encontro foi realizar uma conversa entre voluntários do Sesc, entidades que fazem parte do Mesa Brasil, além de representantes de doadores. Durante as conversas foram trazidas experiências dos voluntários do Sesc, ressaltando a importância do Mesa Brasil e dos parceiros, além de serem entregues certificados e troféus a colaboradores, parceiros, imprensa, amigos e entidades. Hoje é o encontro da Rede de Solidariedade, é um momento onde a gente pode proporcionar a integração, a troca de experiências entre o doador e os beneficiados. Então a ideia é que a gente aproxime, para que eles tenham cada vez mais conhecimento, especialmente o doador, de aquele produto que ele fez a doação durante o ano, para onde foi, qual é a importância dessa doação lá na entidade, o que isso realmente impactou na vida daquelas pessoas e da própria entidade. Então é o momento de celebrar essa aproximação, de ver os resultados que aconteceram durante o ano, e cada vez mais conscientizar a comunidade que participem desse projeto. Que ela não está simplesmente doando um quilo de alimento, ela está doando dignidade para as pessoas que vão poder se alimentar naquele dia, alegria, bem-estar, qualidade de vida para essas pessoas. Então a gente se coloca sempre à disposição, o Sesc, que é o realizador desse programa, e esclarecer como é que funciona um programa de solidariedade, que além da doação, da ação educativa, ainda a gente forma voluntários para que possam, lá na entidade, poder compartilhar e contribuir nesse manuseio de alimentos que vai para cada beneficiado. O evento também contou com a apresentação das duas receitas ganhadoras, ainda em outubro, da sétima amostra de culinária Mesa Brasil Sesc Erestim, onde os pratos apresentados foram panquecas e cenoura, e também bolo de espinafre, onde o desafio das entidades era escolher um produto e realizar o aproveitamento total dos alimentos. Após a apresentação das receitas ganhadoras, o público presente pode aproveitar um coquetão preparado com todas as outras receitas, que foram apresentadas no dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Tchau, tchau.